Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Barreto e estou aqui para falar com você sobre a Agenda Comercial, um catálogo super prático, de fácil acesso e que pode ajudar a divulgar muito mais a sua empresa. Estou aqui com o Tom, que vai dar mais informações para a gente. Tudo bem, Tom? Tudo bem, Roberto. A Agenda Comercial Regional é um catálogo ilustrado, diferenciado, integrado com as mídias sociais e já é sucesso em mais de sete cidades. Tom, e qual vai ser a abrangência desse serviço em nossa região? Nanuque, Serra dos Aimorés, Montanha, Mucurici, Ponto Belo e todos os seus distritos e regiões. Então vai ser uma boa divulgação. O pessoal que está assistindo o vídeo, Tom, já está curioso sobre valores. Fala aí para a gente. Publicidade nunca é gasto, é investimento. Sobre os valores, a gente trabalha com a melhor impressão e o menor valor. Um oitavo, R$ 100,00. Um quarto de página, R$ 150,00. Meia página, R$ 250,00. E uma página, apenas R$ 500,00. Não é mensalidade. Paga apenas uma vez, uma única vez. Tem um evento muito bacana de lançamento. Vai ser dia 8 de junho, numa sexta-feira, às 20h, no auditório do CDL, aqui em Nanuque, onde vamos passar todas as empresas no telão e também haverá um coffee break. Você tem até o dia 25 para fazer o seu pedido. Tom, passa para a gente os contatos para solicitar a visita dos representantes. Nosso WhatsApp é 27997955596 e o e-mail é agenda.comercial0 arroba hotmail.com Faça parte você também da Agenda Comercial Regional.